SMOOTH EANCE Esta função permite adicionar ou remover frequências altas do trecho de áudio selecionado. Quando se aplica o SMOOTH, pode-se suprimir transientes rápidos do sinal, o que é útil para se eliminar um input de print. Por outro lado, quando se aplica EANCE, pode-se destacar as frequências mais altas do sinal, fazemos a frequência mínima, tornando o áudio mais fino e mais brilhante. É útil para se compensar os efeitos colaterais do processo de dalsam, ou para enfatizar tangentes muito rápidos.